Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim ensinar a vocês a fazer o primeiro acabamento da nossa série sobre acabamentos que a gente vai fazer. Vou ensinar quatro bordas de cesto diferentes pra vocês, quatro pontos diferentes que a gente pode fazer. O primeiro que eu vou ensinar pra vocês é esse aqui, que é muito lindo, que é o ponto zigue-zague. Olha que lindo que fica esse detalhe. Então, bora lá pro tutorial. Então, vamos começar a fazer esse acabamento em ponto zigue-zague. Antes que vocês me perguntem, o fio que eu tô usando é o fio de malha premium da Tapessu e a agulha que eu tô usando é a Soft da Círculo número 7. Eu fiz esse cesto todo em ponto baixo centrado. Tem vídeo já aqui ensinando a fazer, vou deixar linkado ou nos cards ou na descrição pra você ir lá conferir. E eu parei aqui o sexto na última carreira que eu quero e não fechei a carreira ainda, porque a gente começa esse acabamento já fechando a carreira, tá? A gente vai começar fazendo o seguinte. Coloca a laçada dentro da sua agulha, dá aquela ajustada e a gente vai fazer um ponto baixíssimo pegando aqui esse primeiro pontinho. Dessa forma. Faz ele mais larguinho, tá? Não tem que ser muito apertado, não. Ponto baixíssimo, a gente laça o fio, traz aqui pra frente e coloca essa laçada dentro dessa. Então, fiz aqui um ponto baixíssimo. Pra fazer o zigue-zague, a gente vai fazer a mesma sequência de pontos, que é... Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Da seguinte maneira. A gente fez o ponto baixíssimo, agora a gente vai fazer a correntinha. Então, laça o fio e traz aqui pra dentro dessa alcinha. Fizemos uma correntinha. Viu que ficou pra cima? Então, é uma correntinha solta assim mesmo. Agora, você dá aquela ajustada aqui no fio, na agulha. Vem no próximo ponto, próximo buraquinho, ó. Esse aqui. A gente sempre coloca a agulha pegando só o pontinho de base, que é essa correntinha que fica em cima do ponto, tá? Então, pega ela aqui, ó. Colocando a agulha nesse buraquinho. Laça o fio, traz aqui pra frente. E coloca essa laçada dentro dessa, fazendo um ponto baixíssimo. Dessa forma. Viu que já começou a fazer um desenho diferente? Então, a gente já tá no caminho do zigue-zague. Próxima coisa que a gente vai fazer, então, é uma correntinha pra cima. Lacei o fio, passei aqui por dentro. Fiz mais uma correntinha. De novo, venho no próximo, faço o baixíssimo. Vim aqui, lacei o fio, trouxe pra frente. E passo por dentro da alcinha que tava na agulha. Mais uma vez, uma correntinha solta. E venho aqui no próximo pontinho e faço mais um ponto baixíssimo. Assim. Tá vendo como é que ele vai dando esse desenho aqui, ó, de zigue-zague? Então, esse é o ponto zigue-zague, esse é o acabamento zigue-zague. Vamos fazer mais umas duas vezes juntas e eu ensino vocês o acabamento. Então, o último aqui foi um ponto baixíssimo, tá vendo? Ele tá preso aqui no pontinho. A gente faz uma correntinha pra cima. E venho aqui no próximo, o buraquinho, e faz um ponto baixíssimo. Fiz aqui, mais uma vez, uma correntinha. E um ponto baixíssimo. Se você tá me ouvindo dizer ponto baixíssimo, não tá entendendo nada, talvez seja importante, se você for iniciante, assistir ao vídeo dos pontos básicos do crochê. Assim vai ficar bem mais fácil pra você, é importante treinar antes. Eu vou deixar linkado aqui, porque é super importante. Se você quiser dar uma olhada pra treinar, vai lá que eu acho que vai te ajudar. Então, gente, é basicamente isso. Basicamente não, é só isso mesmo, o acabamento em ponto zigue-zague. Tá vendo? Eu vou fazer até o final. Vocês façam aí que no último pontinho a gente vem juntas pra ensinar a fazer o acabamento final. Ó, gente, fiz aqui toda a bordinha do nosso cesto no ponto zigue-zague. Olha como é que fica lindo. E eu tô fazendo aqui num cesto, mas você pode fazer esse ponto onde você quiser. Na borda de um suplá, de um porta-copo, de um tapete. Fica a seu critério, tá? Só pra exemplificar mesmo. Então, vamos entender como é que a gente faz o acabamento. Eu deixei o último ponto pra fazer junto com vocês. Então, eu parei aqui numa correntinha, ó. Tá vendo que ela tá pra cima? Então, todos os pontos que estão pra cima são as correntinhas que a gente fez. Todos os que estão pra baixo foram os pontos baixíssimos. Então, ele acaba dando esse desenho de zigue-zague. Aqui, então, eu terminei com uma correntinha. E ainda tem um buraquinho aqui, tá vendo? Aqui não tem mais porque esse foi o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Lembra? Se você tiver dificuldade de visualizar, Quando você fizer esse primeiro ponto baixíssimo, Você pode colocar um marcador de ponto pra não se perder. Até peguei um aqui pra mostrar pra vocês. Pega ele, dá aquela aberturinha e você pode colocar assim, ó. Pegando esse pontinho aqui, tá? Como a gente já tá no final, eu vou tirar, mas só pra lembrar vocês Que vocês podem fazer isso também, se precisar. Então, fizemos a correntinha aqui. Ainda tem um buraquinho aqui de último ponto. Eu vou fazer o ponto baixíssimo, o último ponto baixíssimo do trabalho. E, observem comigo uma coisa. Vou só aumentar a laçada pra vocês conseguirem ver. Vocês conseguem ver que os dois últimos pontos que a gente tem aqui, eles estão pra baixo? Ó, esse e esse que foi o baixíssimo. Esses dois aqui são baixíssimos. Então, a gente vai fazer um fechamento invisível aqui, simulando uma correntinha pra cima, Bem aqui, onde tem um espacinho vazio. Pra fazer isso, a gente vai cortar o fio. Então, essa é a hora de você cortar. Eu gosto de cortar, eu sempre aumento a laçada aqui, E gosto de cortar pelo menos um pedaço do tamanho, da altura toda do cesto. Tá? Então, cortei o fio. Agora, você pode vir. Ou com uma agulha menor de crochê. Pode ser uma 5mm, por exemplo. Tipo essa aqui. Ou pode ser uma agulha de tapeçaria. Vou fazer com a tapeçaria pra mostrar. Você tira o fio. Solta ele. Vai ficar com o fio assim. Então, a gente tá com os dois pontos baixíssimos aqui pra baixo. A gente vai colocar o fio na agulha. Só coloca ele na agulha. E a gente vai simular o ponto aqui. Pra fazer isso, a gente vai pegar o nosso fio já na agulha. E vai passar a agulha, ó, de baixo pra cima. Pegando todo o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez aqui. Na carreira. E passa a agulha lá por dentro, puxando ele todo. Agora, a gente vem com o fio, ó. A gente tem que fazer isso. Tá vendo? A gente vai vir com a nossa agulha bem aqui. Tá vendo de onde tá saindo o fio? Nesse pontinho aqui. Tá saindo um fio daqui. A gente vem com a nossa agulha de tapeçaria. E coloca ela, ó, bem no centro dessa correntinha. E traz aqui pra trás. Puxando o fio todo junto. Olha o que vai acontecer. Formamos uma correntinha. Você pode dar aquela ajeitada. Formamos uma correntinha. Ficou um acabamento invisível aqui. A gente não consegue ver onde é que começa, onde termina. E agora é só você fazer o acabamento aqui atrás do cesto por dentro dos pontos. Como eu faço esse fechamento que fica na vertical, que eu acho que deixa o cesto mais retinho, eu gosto de passar o fio por entre esses pontos. Então, eu venho aqui com a minha agulha de tapeçaria já, o fio já dentro dela. E vou passando por entre esses pontos, de maneira que fique bem escondidinho. Ó, vai ficando bem escondido. Depois a gente vai ajeitando aqui. E eu vou fazendo assim até o final. Quando chega no final, eu corto. Mas é só isso. Explicando aqui pra vocês. Cuidado, porque quando você for fazer o acabamento, pode puxar um pouco a correntinha que a gente simulou. Então, dá uma ajeitada nela pra ela não ficar toda repuxada, tá? Pode puxar o fio de volta pra dar essa ajeitada. E, gente, é só isso. Olha que lindo que ficou o nosso acabamento zigue-zague. Então, lembrando que esse é o primeiro vídeo da nossa série de acabamentos. Esse é o primeiro acabamento que eu tô ensinando pra vocês da bordinha de cesto. Então, fiquem ligados no próximo vídeo, que já vai entrar amanhã dessa semana. Você que tá acompanhando a gente no dia que o vídeo tá saindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, fala aqui nos comentários pra mim que eu vou te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like pra eu saber. E se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.